Nelson, eu estou com o secretário municipal de saúde, Marcel Leme, que vai falar com os nossos telespectadores a respeito do dia D de multivacinação. Secretário, como é que vai proceder este trabalho e quais são estas vacinas? Hoje, o dia D de multivacinação, nós estaremos atendendo em todas as unidades básicas de saúde a partir das 18 horas. Na realidade, já estamos atendendo, mas aí um horário estendido especialmente para a população que não consegue buscar as unidades nesse horário normal de as 7 às 17, nós estamos atendendo então das 18 às 21 horas para essa população que é o nosso público-alvo. Nós estamos aí ofertando a bivalente, que é a questão da Covid, e também a influenza. A bivalente é a partir dos 12 anos e influenza a partir dos 6 meses de idade. Por que nós estamos trabalhando esse dia D? Pela baixa adesão. Nós já tivemos uma experiência recente, há menos de dois anos, a questão de que sabemos que as vacinas que salvam vidas, inclusive na Covid-19. E agora nós já estamos com um número baixo na adesão dessa vacinação. Então, a bivalente para as pessoas que já tomaram duas doses, com intervalo de mais de 40 dias, que podem estar buscando hoje as unidades de saúde para estar tomando seu reforço. E a gripal, que é aquela uma anualmente que pode estar tomando, e a partir de 6 meses de idade nós já vamos estar vacinando nas unidades básicas de saúde. Hoje é a partir das 18 até as 21 horas. Secretário, é muito importante deixar a população informada quanto esta necessidade de estar tomando essa nova dose da bivalente. Por que? As pessoas dizem, ah, mas eu não peguei Covid. Mas é importante estar sempre imunizado? Sim, com certeza. A gente sabe que vacina é a forma preventiva. Então, hoje é o melhor remédio, literalmente o ditado, para que a gente não possa se agravar. A pessoa ser contaminada não quer dizer hoje que eu não peguei e que eu não possa ter. E que eu imunizado não vá ter. Eu posso estar sendo contaminado, mas talvez de uma forma leve, de que não vá me levar a uma internação hospitalar ou a um leito de UTI. Nós estamos ofertando esse horário diferenciado, que é para aquela população que não consegue buscar as unidades de saúde das 7 às 17. Então, aquele trabalhador, aquele trabalhador da indústria, do comércio, do município, realmente é para você. Venha até nós, nós vamos estar imunizando vocês. Mas a campanha continua, nos horários normais, a partir de amanhã das 7 às 17, em todos os postos de saúde. Obrigado ao secretário municipal de saúde, Marcel Leme. E a você que acompanha o Balanço Geral, procure os postos de saúde do seu bairro. E com imagens de Gustavo Henrique, Almir Sates, para o jornalismo da SIC-TV. E com imagens de Gustavo Henrique, Almir Sates, para o jornalismo da SIC-TV.